Olá, meus lindos! Eu sou a Helena, sejam todos bem-vindos. Bora fazer esse delicioso doce de leite de um jeito bem simples e prático? Vamos preparar o nosso doce de leite na panela de pressão. Eu usei aqui aproximadamente três caixinhas de leite condensado. Eu usei aqui três caixinhas de leite condensado, coloquei mais ou menos uma e meia em cada vidro. Tá? Vidro esterilizado. O vidro está esterilizado e as tampas eu limpei com álcool. E agora, nós vamos colocar na panela de pressão, que eu vou mostrar pra vocês como que faz. Aqui na panela de pressão, nós vamos forrar o fundo da panela com um pano de prato. Usa um pano de prato velhinho, porque ele vai ficar cozinhando por um bom período aqui. E vamos fazer assim, com outro pano de prato, nós vamos embolar o nosso vidro, tá? Então, você vai proteger o vidro um do outro e também da panela. Não precisa embrulhar cada um em um pano, mas ele tem que ficar o suficiente pra fechar a panela. Então, vamos medir. Olha, aí dá pra fechar tranquilamente a nossa panela de pressão. Então, essa caminha é apenas pra não explodir os nossos vidros. E tenha certeza que está bem fechadinho aqui a tampa do vidro, tá? E vamos adicionar a água. Pode ser água fria mesmo, tá bom? Até passar um pouquinho da metade dos vidros. Não coloca até em cima de maneira alguma, tá bom? Respeita também a marca aqui da panela. Não tem nenhum problema, tá? Então, colocamos a água. Deu um pouquinho além da metade do vidro. Vamos tampar a panela. E vamos levar no fogo, tá? Começou a pegar a pressão, começou a ferver. Você pode baixar o fogo, tá bom? Pra não gastar gás. E vai contar, gente, 35 minutos. Porque eu quero um doce de leite mais cremoso, tá bom? Então, vai ficar 35 minutos de cozimento aqui, após pegar a pressão. Depois que você desligar a panela, não abre. Deixa até esfriar totalmente. Então, é bom fazer isso à noite pra abrir no outro dia. Vamos ver como que ficou o nosso doce de leite. Já tá bem fria a panela. Eu fiz ontem à noite. Então, deu tempo de esfriar. Cozinhei por 35 minutos, após pegar a pressão. E olha o resultado desse doce de leite, gente. Tcharam! Olha esta perfeição. Que coisa mais top. Já vou abrir pra vocês verem como que ficou a textura. Mas, ó, os dois aqui perfeito. Não aconteceu nada, ó. O paninho tá aqui. Vamos retirar agora. Vou reservar esse daqui, porque eu não vou usar. E ele vai, aguenta bastante tempo assim lacrado, tá? Então, é só você deixar um período assim, ó, de cabeça pra baixo. Ele. E agora, vamos abrir esse daqui, né, gente? Pra ver como que ficou. Olha só, gente, como que ele pega um vácuo absurdo. Fica bem difícil de abrir. Bem difícil mesmo de abrir. Tem que até dar uma aquecidinha aqui na tampa pra conseguir abrir. Porque tá bem com vácuo mesmo. Aquecia a tampa ali, gente, pra conseguir abrir. E olha lá. Uh, lá, lá. Olha esse doce, gente. Olha isso. Ó. Num primeiro momento, ele fica assim. Uma ideia é só você misturar bem, que ele fica bem cremoso. Depois que você mistura bem, olha. Fica, gente, numa cremosidade. Um brilho incrível pra você fazer recheio. E o cheiro, gente, disso. O cheiro é perfeito. Olha. Ai, gente, que maravilha, viu? Resultado perfeito. Agora, se você misturar ele bem, ou bater com a batedeira, ele vai ficar super cremoso pra você utilizar. Então, não se preocupa se parecer que tá meio emboladinho, mas é super, super normal. Olha. Que delícia! 35 minutos fervendo na pressão. Depois desliga e deixa descansar. Gostaram? Curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem com a galera pra mais dicas. Sigam no Instagram. Beijo! E lembre-se, o segredo é a fé em Deus.